E eu, criança presa, brinquedos de trapaças, quase sem história pra contar. Você, criança tão liberta, me tira e peça a peça, e assim ter história pra contar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos cantigas, canções de mimar. Me deixa no galho, no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos cantigas, canções de mimar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos cantigas, canções de mimar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos cantigas, canções de trapaças, Quase sem história pra contar. Você, criança tão liberta, me tira e peça a peça, e assim ter história pra contar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos cantigas, canções de mimar. Me deixa no galho, no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos cantigas, canções de mimar. Me deixa no galho, no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos cantigas, canções de mimar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos cantigas, canções de mimar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos cantigas, canções de mimar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos cantigas, canções de mimar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos cantigas, canções de mimar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos cantigas, canções de mimar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos cantigas, canções de mimar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ali no mato e no rumo Vamos brincar E eu, criança presa Brinquedos de trapaças Quase sem história pra contar Você, criança tão liberta Me tire dessa peça E assim ter história pra contar Estrela que brilha em meu peito E me leva pro céu Encantos, cantigas, canções de mimar Me deixa no galho, no galho da lua No charme do sol pra me despertar Estrela que brilha em meu peito E me leva pro céu Encantos, cantigas, canções de mimar Me deixa no galho, no galho da lua No charme do sol pra me despertar Vem, amigo, nadar nos rios Vem, amigo, plantar mais rios Vale no mato e no rumo Vamos brincar Vem, amigo, plantar mais rios Vem, amigo, plantar mais rios Vale no mato e no rumo Vamos brincar Vamos brincar Vem, amigo, calibre E aí